Querida Só sem gratidão que sem você não sei viver Não, 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 não me deixe Dói, dói, dói demais Se você me abandonar Não vou mais se ver em paz Porque, porque te amo Te amo e te amo querida Tem quem, tem quem eu meia Atrapalhando as nossas vidas Querida, você não me deixe ir Não sei viver sem você Se você me abandonar De paixão eu vou morrer Já estou ficando louco E doidinho por você Não me faça gratidão E sem você não sei viver Não, 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 não me deixe Dói, dói, dói demais Se você me abandonar Não vou mais se ver em paz Porque, porque te amo Te amo e te amo querida Tem quem, tem quem Tem alguém Atrapalhando as nossas vidas Te amo e te amo Não me faça E assim vai Não lula